Oi pessoal, hoje eu tô aqui almoçando no restaurante Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês Na churrasqueira Oi, filmar você também? Não Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei Comprei esta leg aqui pra minha filha Custou 20 reais Este lençol de casal com elástico Custou 10 reais Este chinelo Custou 10 reais também Este shampoo aqui que a minha filha usa Acho que foi 5 e pouco Este jogo aqui Que eu uso, ele é ótimo para o cabelo Meu cabelo tava muito quebrado Melhorou bastante Acho que é 8 e pouco Os dois Este fez adorante 6 e pouco Não lembro Para esta meia aqui É uma meia grandona De 3 reais Comprei um joguinho de panelas Este joguinho de panelas aqui Custou 60 reais Só coisas que eu estava precisando mesmo Espero que vocês gostem do vídeo Curte o vídeo aí Se inscreva no canal Que Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo